Ah, tu tá criando teu formulário e tu tá com esse input field, né? Esse campo onde se escreve o texto feião, que vem por padrão. Bora dar um jeito nisso? Fala, galera! O meu nome é Ricardo Lima. E se você olhar bem direitinho aqui pra tela, você vai ver que os nossos campos, onde a gente escreve e-mail e senha, ou quando vai se cadastrar, escreve o confirme a senha, o nome, eles estão muito feios. Eles estão aquele padrãozão, que vamos ser sinceros, sincero, aqui no Flutter, ele já vem muito, muito mais bonito do que vários outros lugares por aí que eu não vou citar nomes, mas ainda assim, se a gente não dá nenhum tratamento a ele, ele fica esse padrãozão aqui do Material Design, que não é tão atraente assim. Bora dar um trato bem legal pra você, primeiro, aprender que dá pra mudar bem esses campos, sem precisar necessariamente mexer na lógica deles, isso é muito interessante, e segundo, para que a gente, de fato, deixe ele bonitão. Mas é claro que eu só vou fazer isso, a gente só vai fazer isso juntos, se você clicar no curtir, escorrega o dedo aí no curtir, porque é bem importante pra que esse vídeo se propague e chegue pra mais pessoas que, assim como você, se inscreveram no canal. Porque eu tenho certeza, você já é inscrito no canal, né? Já é inscrita. Tô vendo aí, já tá vendo tua inscrição ali, não é? Caramba, que estranho, né? Se inscreve aí, pô. É de graça e você vai acompanhar essa série muito massa. Bora lá? Então, pra fazer isso, a gente vai dar uma boa olhada aqui que, já voltando no código, todos os Text Form Fields que a gente fez, eles usavam esse Decoration. Esse Decoration, ele serve justamente para o que o nome diz, para fazer uma decoração, para decorar o nosso campo. Então, o que a gente vai precisar fazer é extrair esse Decoration aqui do nosso Text Form Field, porque a gente quer que essa decoração, que esse comportamento, esse padrão, comportamento não, mas esse padrão visual, ele se aplique a todos os Text Form Fields desse Autenticação Tela e que no futuro, talvez, a gente até use ele em outro lugar. Pra gente ter aí, é claro, eu vou abrir aqui nosso explorador no canto superior direito e vou criar uma nova pastinha, uma pasta para os componentes que a gente pode usar. Ela poderia estar aqui dentro de comum, mas eu quero criar uma pasta chamada Componentes. Então, eu vou criar aqui, eu criei um arquivo, né? Vou clicar com o botão direito em Lib, New Folder, para criar uma nova pasta e vou chamar de Componentes. Dentro desse Componentes, eu vou criar um novo arquivo, então, New File, que eu vou chamar de Decoração. A gente está usando tudo em português para facilitar e valorizar a nossa língua, então, Decoração, Campo, Autenticação. Autenticação. Legal, eu já posso fechar nosso Explorer. E o que a gente precisa fazer aqui? Se a gente volta na Autenticação Tela, a gente vai ver que o Decoration, ele sempre recebe um Input Decoration. Então, o que a gente precisa fazer aqui é uma função que devolva um Input Decoration para a gente e onde a gente quiser usar ela, a gente só encaixa. Bora fazer isso? Para fazer isso, eu vou primeiro importar o Material. Então, import Material. Material. Aparece para mim? Pronto. E aqui, eu vou criar uma função que vai ter como retorno um Input Decoration. Vai se chamar Get. E aí, realmente, a gente usa o Get porque é um padrão universal, não tem muito como fugir, mas Get é Authentication Input Decoration. E, por enquanto, a gente só sabe que ele vai precisar de um texto para ter na Label. Então, eu vou pedir aqui um String Label. Por enquanto, é isso. Ele está dando erro porque a gente não está retornando nada, então, eu vou pedir para ele um Return Input Decoration, que aqui a gente já sabe, até pelo padrão que a gente está usando aqui na tela, que a gente vai pedir para ele ter um Label, que vai ser justamente Text Label. Label sem as aspas, porque eu estou pegando do parâmetro Label. Legal? Agora, para a gente usar isso lá na nossa autenticação tela, na verdade, é bem simples. Para todos os campos aqui, eu vou substituir o Input Decoration por Get Authentication Input Decoration e eu passo a Label respectiva. Então, aqui eu vou passar e-mail, botar uma vírgula aqui, vou copiar essa linha aqui para ganhar tempo, e vou substituir na senha, vou chamar de senha, vou substituir aqui no Confirme Senha, vou chamar de Confirme Senha, Confirme a Senha, e vou substituir aqui também no nome, e vou colocar nome. Legal, se a gente salvar e olhar o emulador, não vai ter mudado nada, porque, na verdade, a gente só realmente modularizou, que é ótimo, agora a gente pode fazer alterações em todos ao mesmo tempo, porém, a gente não mudou nada do que já era, né? Bora mudar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um fundo para esse campo de texto, né? Eu quero que ele tenha um fundozinho, uma cor de fundo. Para isso, a gente pode dar um conto e espaço, a gente vai ver que tem várias opções, e eu vou botar Color. Será que alguma dessas me diz alguma coisa? É muito bom você ter esse pensamento, tá? Às vezes, até é tão bom quanto, ou melhor do que ir lá e ler a documentação como se estivesse estudando mesmo, você pode vir aqui, dar um conto e espaço, e procurar por uma coisa que você já imagina. Por exemplo, eu quero mudar a cor, então eu escrevo Color para ver se tem algum atributo de cor. E tem, tem vários, na verdade. Eu vou escolher aqui, como eu queria um preenchimento para o fundo, eu vou escolher aqui o Fill Color, que Fill é preenchimento, Color é cor, parece funcionar para mim. Vou dar um Enter, eu poderia ler aqui a documentação, mas vou só dar um Enter, e vou escolher uma cor que vai ser, talvez, colors.white. Branco, né? Eu nem preciso separar no meu arquivo de cores, porque é branco. Branco é branco. Vamos ver? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Por que não mudou nada? É porque, na verdade, eu já estava ligado nisso, então, me fingir de besta aqui, mas, a gente precisa ativar a cor de fundo. A gente não pode somente dar uma cor de fundo. Ele vai ter uma propriedade aqui, chamado Fillet, ou seja, que é preenchido, que vem como NULL por padrão, mas a gente precisa botar como True, para que, vamos ver o que acontece, agora sim, ele tem uma cor de preenchimento. E aí, você deve estar pensando agora, mas Ricardo ficou pior, está mais feio ainda. Calma, calma, vai dar certo, confie em mim, vai dar certo. O próximo passo é o seguinte, ó, agora que a gente não tem mais aquela questão de invisibilidade entre os nossos campos, por exemplo, que ele era meio invisível aqui, e tinha um teacinho embaixo, para a gente poder escrever, como se estivesse escrevendo num papel mesmo, agora, o label não faz tanto sentido, essa animação aqui, ela fica realmente meio feia aqui dentro. Tem como a gente mudar isso, ao invés da gente dar a informação, do campo que a gente quer, através da label, a gente pode usar, e aqui na linha 5, eu vou substituir por hint text, ou seja, texto de dica, e ele pede justamente um string, que vai ser nossa label. Vamos ver se isso daqui dá uma melhorada. Ó, beleza, a gente tirou a animação, e o texto está sempre aqui. Se a gente escreve alguma coisa, o texto some. Muitos, muitos formulários seguem esse padrão, e é o padrão que a gente vai seguir aqui. Show? Antes de a gente continuar, uma coisa que não dá para fazer aqui no Decoration, a gente tem que fazer lá na autenticação tela, que está me incomodando para caramba, é eles estarem colados, né? Muito ruim isso. Vamos colocar um sized box entre cada um? Para a gente fazer isso, eu vou vir logo depois do e-mail, vou escrever sized box, vou botar uma altura, e vou botar 8. Vou tirar essa vírgula, para ele não quebrar, vou copiar essa linha, na verdade vou salvar, vou copiar essa linha 58, vou colocar depois da senha, vou colocar depois do Confirme a Senha, e depois do nome eu não preciso, porque não tem ninguém embaixo dele. Agora sim, ele deu um espaçamentozinho legal, se eu vier aqui em cadastrar, legal, espaçamento está massa. Vamos voltar para o nosso campo de decoração, e aprender mais coisas que a gente pode decorar. O próximo passo que eu queria configurar, é dar uma melhorada nesse padding aqui, no preenchimento interno. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o Content Padding, e eu vou passar um Edge, um Sets normal, só que aqui eu vou querer separar realmente de um por um, então eu vou usar aqui From, Left, Top, Right, and Bottom. Então eu vou botar aqui, nosso Left vai ser 16, nosso Top vai ser 8, nosso Right vai ser 16, e nosso Top vai ser, o nosso Bottom vai ser 8. O que é que isso mostra para a gente? A gente mostra que as larguras, na horizontalidade, ele vai continuar praticamente a mesma coisa, com 16, tanto na esquerda quanto na direita. Agora, em cima e embaixo, ele vai dar uma diminuída, vai diminuir para 8. Vamos dar uma olhada? Olha, ficou mais compactozinho. Eu já estou gostando, mas dá para melhorar mais ainda. E se a gente colocasse um Shape nisso? Para que a gente conseguisse colocar bordas arredondadas ainda maiores. Bora fazer isso? Para fazer isso, eu vou na minha linha 8, e vou usar outra propriedade, já que a gente falou de borda, se eu escrevo border, a gente vê que tem várias bordas. Eu vou usar aqui primeiro a borda. Depois da borda, eu vou escolher que ele vai ter um Outline, Outline Input Border, e dentro desse Outline Input Border, eu vou colocar aí sim um Border Radius, que vai ser Border Radius ponto círcula, e pode ser mais ou menos uns 64. Vamos ver se ficar muito, se ficar muito, a gente diminui. Vou salvar e vamos ver como é que fica. Olha onde a gente está chegando. Vê se não está ficando mais elegante, mais bonito. Vê que massa. Deixa eu escrever alguma coisa. A gente já podia parar por aqui. Eu já estou bem satisfeito. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. Essa borda eu achei que está um pouquinho fina, e eu também quero que ele tenha um destaque quando esteja focado, quando a gente tenha o nosso cursor dentro do campo, para a pessoa saber onde ela está digitando. Bora fazer isso. Para fazer isso, na linha 11, eu vou vir aqui, e vou escrever Border de novo. O primeiro que eu vou fazer, é usar o Enable Border, que é basicamente a borda quando esse campo está disponível, que no nosso caso é sempre. Então eu vou colocar aqui, vou usar também o Outline Input Border, e aqui eu vou definir algumas coisas. A primeira coisa que eu vou definir, é justamente o mesmo Border Radius. Então no futuro, se a gente vier desativar, a desativar algum desses campos, esse Border, que é só Border, é o que vai agir. Mas, como a gente, por enquanto, está trabalhando com todos ativados, a gente vai deixar ele aqui, também com o mesmo Border Radius, porque agora a gente está fazendo essa diferenciação. Mas o que eu quero de fato, é colocar aqui um Border Side. Esse Border Side, vai ter um Border Side, de fato, que vai ser, vai ter uma Color, e essa Color, pode ser preto, então vou botar aqui, Colors.Black, e a gente vai botar também, uma largura. Essa largura, acho que 2, é o suficiente. Então vou botar aqui, Width, eu detesto essa palavra, mas, vou salvar, e vamos ver como é que fica. Olha, ver que legal. O que está ativado, ele está funcionando, exatamente o contrário, do que a gente queria. Ele está, quando a gente clica nele, ele ganha, ele perde um destaque na borda, e os outros, os outros ficam destacados. Beleza, na verdade, isso daqui não é um destaque, é o padrão, agora sim, a gente vai fazer o destaque. Para fazer o destaque, a gente vai, aqui na linha 15, a gente vai escolher outra Borda. Vou botar a Borda, e a gente vai ver que tem uma Borda de Erro, tem uma Borda de Foco, vamos botar aqui a Borda de Foco, é justamente quando estiver focado. E aqui, eu vou usar o mesmo Alt, Line, Input, Border, vou colocar o Border Radius, para ser igual ao que a gente está usando, e vou também adicionar um Border Side, só que, nesse Border Side, eu vou mudar a grossura e a cor. Então, eu vou mudar a grossura para 4, e a cor, eu vou mandar, vou usar o My Colors, deixa eu ver se tem alguma cor lá, no nosso My Colors, que a gente pode usar. Deixa eu ver, na verdade, qual foi o nome que eu botei, acho que nem foi My Colors, foi Minhas Cores, né? Ok, Minhas Cores. Normalmente, eu uso os projetos em inglês, mas esse a gente está seguindo em português. Eu vou usar, talvez aqui, o Azul Escuro, e vamos ver como é que fica. Vou salvar, e vamos lá, ó, quando a gente está em destaque, a bordinha ficou mais grossa, tá dando para ver aí, qualquer coisa de edição, pode dar um zoomzinho, mas a bordinha fica mais grossa, enquanto as outras ficam mais fininhas, ó, vê que massa. E assim, a gente consegue personalizar, o nosso, o nosso Input Decoration. Sabe o que é muito massa disso? É que basta que eu mude aqui, na nossa função, Get Authentication Input Decoration, que onde eu quiser usar, essa mesma decoração, vai mudar as características, que eu quiser mudar tudo ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Outro ponto muito bom é, se lá para frente, a gente quiser usar, esse mesmo, essa mesma decoração, a gente não precisa escrever, tudo de novo, olha o tamanho desse texto. A gente não precisa escrever, tudo de novo, em cada Text Form Field, que a gente vai usar. Imagine escrever, essas 20 linhas, para cada um desse Text Form Field. Ia ser péssimo. Então, por isso, modularizar é tão bom. E aqui, você pode, é, dar um Ctrl Espaço, né, ou ir lá na documentação, e aprender, cada um desses daqui, para que a gente consiga, é, deixar nosso, nosso Input Field, nosso Text Field, cada vez mais personalizado. Muito, muito massa, né? Nossa tela de cadastro, está cada vez mais tomando forma. Mas, uma coisa que é bem importante, quando a gente está querendo cadastrar, é, quando eu clicar aqui em, antes da gente mandar para qualquer back-end, para qualquer coisa, que spoiler vai ser o Firebase, mas, antes da gente mandar para qualquer lugar, é importante que, por exemplo, se não tem nada escrito em e-mail, antes de a gente gastar dinheiro, gastar recurso, fazendo uma solicitação para a internet, ele apareça um errozinho aqui, dizendo, opa, 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 não tem nada escrito em e-mail, vamos corrigir? Ou a senha está muito pequena, ou o e-mail é inválido, e por aí vai. O nome disso é, validações, é exatamente o que a gente vai fazer nesse vídeo que está aparecendo aqui. Clica lá, eu te vejo lá. Ah, curte o vídeo, curte o vídeo, é bem importante. Antes de clicar lá, curte o vídeo. Valeu!